Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Guimarães, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Esse é mais um vídeo da série de resultados trimestrais. Nesse vídeo eu vou falar sobre a Ering. Vamos lá? Bom, como aviso, o conteúdo desse vídeo é meramente educacional, não representa a sugestão de compra do ativo citado, tá bom? Então tá aí o aviso, muito cuidado, muita cautela na hora de fazer os seus investimentos. Vamos lá então falar da Ering. A Ering foi fundada na década de 1880, ou seja, tem mais de 100 anos de existência. É a maior rede de franquias de varejo do Brasil. Ela tem um modelo de negócio verticalizado, ou seja, ela atua desde o design, a gestão da marca, passando por toda a parte de produção industrial, distribuição, varejo e comercialização. Ela possui marcas fortes com posicionamento distinto de mercado, como Ering, Ering Kids, PUC e Desarme. Tem mais de 750 lojas e a receita bruta na faixa do 1.8 bilhão de reais. Então aí você tem uma das lojas da Ering. Ela tem vários prêmios e reconhecimentos, dentre eles, uma das 100 empresas de melhor reputação no país, uma das marcas mais valiosas do Brasil Brasil e top 25 franqueadoras brasileiras. Tá bom? Aí você pode ver uma das máquinas de uma das fábricas da Ering. Pra você entender que uma empresa não é somente números, né? São pessoas, equipamentos, máquinas, tecnologia, tá bom? Então você tem que levar isso em conta sempre que você for tomar a sua decisão de investimento. Vamos aos resultados da Ering. Bom, um indicador interessante da empresa é a evolução na quantidade de lojas que ela possui. você vê uma queda de 41 lojas no comparativo trimestral. Pegando o segundo trimestre de 2018, ela tinha 777 lojas e no segundo trimestre de 2017, ela tinha 818 lojas. A empresa tem fechado lojas que não tem performado muito bem. A Ering Store, que é o 4% número de lojas. A PUC, que é o 15%, foi a maior queda. E a Ering Kids, uma queda de 5% no número das lojas. Em termos de faturamento, o faturamento que é o 5% no comparativo trimestral anual comparativo trimestral anual, comparando o segundo trimestre de 2018 contra o segundo trimestre de 2017. Uma queda de 7% nos atendimentos, tá? E uma queda de 1,2 pontos percentuais nesse indicador. o same store sales. Traduzindo, seriam as vendas por loja, tá? Receita bruta. Lógico, um impacto do desempenho operacional, redução de lojas, né? Espera-se uma redução na receita bruta. Ela ocorreu 12,7% no comparativo trimestral. Segundo a empresa, alguns fatores influenciaram, como as temperaturas mais altas nos meses de abril e maio, que impactou a venda da coleção de inverno e ainda teve a greve dos caminhoneiros e a lenta retomada da economia, ou seja, o processo de retomada da economia do consumo não foi, não ocorreu no ritmo que a empresa esperava. O resultado financeiro também foi pior, tá? Então, uma queda de 79% de 36 milhões, positivo para 7,5 milhões. Segundo a empresa, ocorreu um resultado não recorrente em 2017, uma receita de 22 milhões de uma ação judicial que a empresa ganhou. Então, se você botar aqui, tá vendo? Se você botar esse número, não seria tão grande. Então, a diferença não seria tão grande assim, tudo bem? Outra coisa também foi a queda da Selic, né? Que impactou o resultado dos investimentos da empresa em renda fixa, etc. A empresa tem um caixa muito grande, então ela faz investimentos com esse caixa. Lógico que com a queda da Selic, o retorno desses investimentos foi bem menor. Isso também impactou o desempenho do resultado financeiro. O EBITDA caiu 15,6%, segundo a empresa devido ao resultado operacional. E, logicamente, o lucro líquido também caiu, chegando a uma queda de 34,9%. Tá bom? Passando de 88 milhões em 2017 para 57 milhões no segundo trimestre de 2018. Segundo a empresa, os principais motivos foram o impacto da redução do resultado operacional e financeiro e as despesas com indenizações trabalhistas, porque a empresa fez uma reestruturação na sua área administrativa. Ou seja, reduziu o pessoal, reduziu o quadro de pessoal e teve que pagar indenizações. Isso eleva o custo, as despesas com indenizações trabalhistas. Você pode ver o desempenho da ação, né? A linha vermelha é a linha do índice Ibovespa e a linha azul a linha da Enneger. Tá bom? Você vê que no início aí do período a Enneger estava com desempenho bem acima do Ibovespa, mas a partir aí, mais ou menos, de final de 2017, as ações começaram a entrar num processo de queda, né? E hoje estão mais descontadas do que o Ibovespa. Acho que as ações caíram quase 50%, até o fundo aí, que foi mais ou menos em junho, durante a greve dos caminhoneiros. Você é sócio da Enneger ou gostaria de ser? Qual a sua opinião geral sobre a empresa e seus últimos resultados, seus fundamentos? Como você avalia a empresa? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Isso vai ajudar as pessoas que estão começando agora, que estão começando a estudar a Enneger, que estão pensando em investir na empresa, a tomar a sua decisão. E aí, gostou do vídeo? O Buffs não usa camiseta, ele só usa terno. Então, dê aí o seu joinha. Se inscreva também no canal e ative as notificações. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais e também naquele seu grupo do WhatsApp. Pessoal, deixe aí nos comentários que empresa você quer ver nessa série de análises trimestrais. Deixe também sua dúvida, crítica, sugestão. Então, eu me comprometo com você a responder aí o seu comentário. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Sua audiência é muito importante para o canal. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.